Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho em inscrever-se e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Então, a gente vai começar aqui o nosso projeto, eu já coloquei aqui o molde, eu vou cortar. Lembrando que o molde desta peça está disponível no site do 36 ao 56. Lá no blog o molde vai estar mais comprido, eu estou fazendo num tamanho cropped, só que como eu sei que tem muita gente que não usa cropped, então lá nos moldes vai estar maior. Se você quiser diminuir, aí você tira a medida, você vem com a fita métrica, mede do ombro até a altura que você vai querer que fique em você, tá certo? Então, eu coloquei aqui o meu molde, faltam algumas partes ainda pra colocar, mas pra mim tem um aproveitamento melhor do tecido, que vocês reclamam demais que eu não aproveito o tecido, né gente? Então, pra ter um aproveitamento melhor do tecido, eu vou dobrando aos poucos as peças e colocando aqui no tecido o molde, ok? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar esses apliques aqui no meu braço, tá vendo? Na parte do cotovelo. Então, eu vou medir aqui aonde eu vou aplicar esses detalhes. Tudo que eu estou usando aqui, vocês encontram lá no site do Saia de Saia, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. O meu cotovelo, ele fica mais ou menos aqui. Então, eu vou colocar a rosa assim. Assim ou pra cima? Eu acho que eu vou colocar assim. Eu vou alfinetar. Tá? Eu acho que eu vou colocar aqui no site do Saia de Saia de Saia de Saia da 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 O que eu vou fazer? Passar uma costura reta na minha máquina doméstica com agulha de cabeça dourada em toda a volta aqui, olha, da minha rosa nas duas mangas, tá certo? Depois a gente fecha a manga, que daí você vai virar depois que ela estiver costurada e passa uma costura aqui na lateral fechando as duas mangas. Gente, esse tecido ele não desfia, então você pode passar na overlock ou você pode costurar ele todinho na máquina doméstica sem problema, tá? Já vou mostrar pra vocês aqui todos os passos que a gente vai fazer. A minha toca, ele nem precisaria desse tipo de acabamento que eu vou dar, porque como eu disse, além dele não desfiar, ele é um tecido... Ele é um tecido double, né? Que na verdade ele tem este... Ele dá pra ser usado dos dois lados. Achei que eu tinha cortado quatro aqui, mas eu só cortei duas. Vou cortar mais uma aqui. Aqui na minha toca, que eu vou cortar mais uma toca aqui, olha, deixa eu colocar aqui. Então, na verdade, eu nem precisaria desse acabamento aqui que eu vou dar, que é a toca embutida, tá? Mas, vamos fazer assim toda embutida. Eu acho que fica um acabamento bem mais limpo com as peças embutidas. Bom, então, eu já tenho aqui quatro partes da minha toca, tá? Tô aqui, ó. Então, você vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai fechar aqui, olha, toda esta parte aqui da sua toca, tá? Vai fazer isso com as duas partes que você tem, que depois a gente vai embutir isso daqui. Vamos pegar aqui a parte da frente e a parte das costas e vamos colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vamos passar uma costura pelas laterais e pelos ombros aqui, tá? Fechando a nossa parte do corpinho. Como eu disse, gente, vocês agora podem escolher qual máquina vocês querem fazer. Eu vou fazer algumas partes na máquina doméstica e algumas partes na overlock, mas aí fica a seu critério, tá? E aí, depois a gente volta também pra dar os acabamentos aqui com uma barrinha. Eu não tenho tecido de punho. É... Se você tiver... Eu até tenho, mas é preto. Não vai... Eu acho que não vai combinar. Então, eu não vou pôr o punho. Eu vou colocar do mesmo tecido, mas aí eu já ensino vocês como fazer esta parte. E aí, depois... 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 Então, olha, eu já montei um lado aqui, vou montar o outro lado com vocês, né? A blusa já está fechada, eu já coloquei aqui uma barrinha, tá vendo? Eu coloquei aqui do mesmo tecido, mas como eu disse, se vocês tiverem punho, fica bacana também. Olha, aqui no detalhe da manga, eu também coloquei do mesmo tecido, mas também fica legal colocar de punho, só que o meu punho é preto, então, não vai ficar legal. Bom, tá aqui a minha manga, né, que eu já costurei ela, já fechei ela. Pra fazer o punho, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que eu fiz. Eu vim aqui, olha, cortei aqui um tecido na largura que eu quero o meu punho, lembrando que ele vai ser dobrado no meio. E olha só, pra vocês terem uma ideia o quanto que eu corto menor. Dois dedos menores, e aí, na hora de costurar, eu estico pra ele dar esse acabamento e ficar mais franzidinho, tá? Então, vamos colocar agora a nossa manga aqui na nossa cava, vou colocar na minha blusa do lado do avesso e a minha manga do lado do direito. Vou colocar aqui, olha, dentro do buraco da cava, costura com costura. E, gente, só passar uma costura aqui, olha, unindo a manga na cava, olha. Como a gente tá trabalhando com tecido que estica, é muito simples de colocar, tá? Depois que eu coloquei a minha manga, eu já vou vir aqui e já vou fazer o acabamento do punho. Ó, essa parte aqui eu passei no overlock, mas se você quiser passar na máquina reta, no ponto zigue-zague, porque aqui vai dar uma esticadinha, né? Então, olha, você vai dobrar aqui. E vai colocar aqui no seu, na manga, na sua manga, olha. Lado direito do tecido com lado direito do tecido, costura com costura. E também, você vai encaixar aqui, na hora de costurar, você vai esticando como se você estivesse colocando um elástico, tá? A parte da manga é isso daqui, a gente já vai pra máquina fazer. Aí, nós vamos fazer também já a parte da toca. Gente, minha toca tá aqui, eu achei meio frente e meio costas. Ó, minha toca já tá aqui, ela é toda embutida, né? Eu preferi fazer embutida, mas não tem necessidade. Vou pegar aqui, olha, vou colocar minha blusa do lado do direito. E vou colocar aqui, olha, as pontinhas aqui, lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Vou colocar a primeira parte da frente aqui, ó. Vou alfinetar isso daqui, nem... É, vou alfinetar. Essa costura aqui, que é a costura das costas, eu coloco aqui na marcação das minhas costas. E alfineto. E a outra ponta, eu venho aqui e vou colocar aqui na frente, junto com essa daqui. Eu vou fazer uma pequena sobreposição, tá? Mas se você não quiser, não precisa, ó. Só ir pra máquina agora e passar uma costura aqui também, de fora a fora, tá? Pregando a nossa toca e a nossa blusa já vai estar finalizada. Então, agora a gente vai pra máquina fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. E aí Então, tá aqui o resultado final, olha. Já coloquei a toca, já coloquei a manga, olha. Ficou desta forma. Super simples de fazer. Ah, detalhe, gente. Eu coloquei um ilhote aqui embaixo. Como eu já tenho vídeo ensinando a colocar, eu não mostrei. E coloquei aqui, olha, um cadarço. Caso eu queira dar um ajuste nela, dependendo da calça, né? Olha. Ó. Ficou desta forma, tá? Como eu disse, o molde lá no site vai estar mais comprido. Então, se você quiser que fique cropped, mede aí no você pra ver a altura que você quer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. O tecido que eu usei é um suede double lá do saia de saia, tá? Ele é muito bom pra trabalhar e tá super em alta esse tecido que lembra um pouco camurça agora pro outono e inverno. Então, pode apostar nesse tecido. E o que falar desses apliques também lá do saia de saia, né, gente? Bom, eu espero vocês, então, em um próximo vídeo.